Ainda em Luanda, a presidenta Dilma Rousseff comentou sobre a captura e suposta morte do ex-presidente Líbio Muammar Gaddafi, que governou a Líbia por 42 anos e estava foragido após uma onda de protestos populares. Eu acho que a Líbia está passando por um processo de transformação democrática. Agora, isso não significa que a gente comemore a morte de qualquer líder que seja. O Brasil tem feito todos os esforços para que haja uma reconstrução dentro do clima de paz.